que eu compus essa música e na gravação do meu quarto, né, eu compus essa música no meu quarto disco e poxa gente, também foi uma grande honra porque eu tive o prazer de ter tocando piano nessa música, um dos melhores penínsios do Brasil, João Donato tocou na gravação dessa música, então eu gosto muito dessa música, eu vou tocar pra vocês agora. Obrigado. Eu estava desolado, de lado, ancorando no sofá. Eu estava desolado, de lado, ancorando no sofá. Eu estava desolado, de verão, sem precisar nada fazer. Se você vem comigo, há tanta coisa pra fazer. Se você vem comigo, tudo pode acontecer. Eu estava desolado, de lado, ancorando no sofá. Por que isso é o que eu estou fazendo? Eu estava desolado, de lado, ancorando no sofá. De verão Sem precisar Nada a fazer Cheio e novo A noite Se você vem comigo Tanta coisa pra fazer Qualquer bobagem Qualquer problema É perfeito Com você Se você vem comigo Tudo pode acontecer Qualquer bobagem Qualquer problema É perfeito Com você É perfeito É perfeito De que vale tudo que eu tenho Se adianta Tudo que eu tenho De que vá Que é mulata Que samba Se você não vem 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 Obrigada.